Na unidade curricular do ano letivo anterior, no bloco Administração da UC, selecionamos a opção Cópia de Segurança. No tipo de informação a copiar, vamos deixar apenas a informação necessária, ou seja, incluir atividades e recursos, incluir blocos, incluir fecheiros, tiramos de seleção, incluir filtros, incluir eventos de calendário, deixamos incluir base de dados de perguntas, no caso termos testes, tiramos incluir grupos, incluir campos personalizados e podemos deixar incluir conteúdo de banco de conteúdos. E selecionamos o botão seguinte. Nos tópicos ou nas secções da UC, que têm os conteúdos e as atividades, vamos deixar apenas o que é necessário. Por exemplo, no bloco principal, vou retirar o fórum de anúncios, que neste caso tinha o nome placar de informações, e posso também retirar outras informações. Também é muito importante tirar informação que não está a ser utilizada e que tem transitado de anos letivos anteriores e outros itens que considero que possam não ser úteis neste ano letivo. De seguida, no final da página, seleciono o botão seguinte. É mostrada a informação que vai ser copiada. Verifico e no final, processar. É mostrada a mensagem de que foi criada a cópia de segurança com sucesso. Selecionar então o botão continuar. Na área de cópias de segurança, verifico se o fecheiro gerado é superior a 100 megas. Se o fecheiro da cópia de segurança for superior a 100 megas, deverá entrar em contato com a unidade de ensino à distância através do e-mail suporte.ed.pt, indicando o código da unidade curricular ou o link da unidade curricular e refere que a cópia de segurança tem um tamanho superior a 100 megas. Se o fecheiro for inferior a 100 megas, deverá descarregar para o seu computador, dando um nome que identifique a UC e também o ano letivo. E selecionar o botão guardar. Antes de passarmos ao restauro desta cópia de segurança na UC do novo ano letivo, é muito importante apagar as cópias de segurança que ficam nesta instância. Para isso, no final de área privada de cópias de segurança do utilizador, acedemos a gerir fecheiros de cópia de segurança. É mostrado os fecheiros de cópia de segurança que já foram gerados nesta unidade curricular e para apagar todos os fecheiros, selecionamos a opção de exibir detalhes, selecionar todos os fecheiros, no botão apagar, confirmar, ok, e no final guardar alterações. Neste momento, apagamos todas as cópias de segurança. Na UC do novo ano letivo, no menu da unidade curricular, em mais, selecionamos a opção reutilizar unidade curricular. Na lista de opções, selecionamos restaurar. No campo de fecheiros, podemos arrastar ou selecionar o fecheiro e, após selecionado o fecheiro, selecionar o botão enviar este fecheiro. De seguida, selecionar o botão restaurar. É mostrado o tipo de informação que vai ser restaurada e, no final, e no final, continuar. Vamos restaurar nesta unidade curricular, inserir um conteúdo. Selecionamos o botão continuar. No final da página, selecionamos seguinte. é mostrada novamente a informação. Confirmamos em seguinte. E, no final da página, selecionamos realizar restauro. é dada a informação de que o restauro foi realizado com sucesso. Selecionamos continuar e tenho os conteúdos que foram importados. A partir deste momento, posso ativar o modo edição e editar os conteúdos, apagar conteúdos ou movê-los de ordem. E, no final da página,